Venha na Oscurizada! Hoje estamos aqui para gravar mais uma música pra vocês. E hoje vai sair a música Lambrador. Então já se inscreve no meu canal, curta e compartilha. Também ativa o sininho e as notificações aqui embaixo. E não se esquece, me segue lá no Instagram e na página do Facebook, que é a Tamires Moraes Gaiteira. Então, vamos lá, Gaita! Mandei fazer um alambrado bem do jeito, com o caboclo dentro do meu amigo. E o suprimento tenho pra essa companhia, que é no sistema antigo. Uma semana fica com Deus aleitivo. O que nunca furado, supe, 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 já que a gente tá cirado. Nossa, eu tôkonido, já se contou, patrãozinho, que eu vou entregar o alambrado. O que nunca furado, supe, 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 sope,�jas, o caso de a gente tá cirado. Nossa, eu souburnido, já se contou, patrãozinho, que eu vou entregar o alambrado. deinen deinen Música 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 Música